Ainda falando sobre o tráfico de drogas, uma blitz de rotina terminou com a apreensão e prisão de um homem, né? A fiscalização da Polícia Militar Rodoviária foi realizada na rotatória de acesso ao bairro Cidade Nova, em Governador Valadares. A reportagem está aqui com o Roberto Tomazes, pode balançar. A operação de rotina abordou o condutor deste carro de passeio. Durante a entrevista, o policial militar rodoviário percebeu uma inquietação. Ele foi informado sobre a campanha anti-drogas da polícia e teve o automóvel revistado. A PM encontrou uma sacola, porção de substância semelhante à maconha, tesoura, máquina de cartão, dois celulares e dinheiro. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran. O motorista foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Durante a operação, foi avistado um Ford Car de Coprata e um ocupante, um passagem, um condutor do veículo. E ao realizarmos ali as verificações de documentação e documentos do veículo, o condutor apresentou-se bem tenso. Ele tremia muito e levantou suspeita. Foi realizada a busca pessoal, nada de listo foi encontrado com ele a princípio. Mas ao verificarmos o interior do veículo, realizar a busca veicular, foi encontrado dentro do veículo um pacote contendo uma substância semelhante à maconha. E encontrados também seis pacotes de seda, comumente utilizados para fazer os cigarros. E também encontrado lá uma máquina de cartão de crédito. Todo esse material, bem como os dois celulares do autor, foram recolhidos, atendidos e entregam na delegacia. Juntamente com o autor, o condutor do veículo. No princípio, no sistema de segurança pública, não há nenhum registro de passagem desse condutor do veículo, não. É, uma blitz de trânsito, que o tempo todo tem esse protocolo, né, de combate ao tráfico de drogas. A polícia, e a pessoa não tem como. A pupila começa a dilatar, começa a ficar nervoso, pigarro, raspando garganta demais. Aí, tu vai ver, é bingo, né.